Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorenti, fotógrafo, falando diretamente das Terras Quentes de Presidente e Presidente do Teor de São Paulo e estamos aqui com mais um vídeo no canal Fotografia e Música e você conhece o Nightwish? Hoje eu vou indicar 5 CDs para você começar a ouvir a banda a gente volta daqui a pouco depois da vinheta então pessoas, voltando com o quadro 5 discos para começar a ouvir para você que não conhece aí algumas bandas, a gente pensa, pô, todo mundo conhece Nightwish não, cara, tem gente que não conhece, assim como eu não poderia dizer que conheço os discos do Rush o Rush não é uma banda que eu acompanho, tem um disco apenas, então eu não poderia indicar nada do Rush mas, então, deve ter gente aí que nunca ouviu Nightwish e tem aí a curiosidade de começar a ouvir a banda então eu tenho 5 discos aqui para indicar para vocês olha, o Nightwish, eu conheci o Nightwish quando eles estavam lançando o segundo disco deles e eu conheci eles através de uma reportagem da revista Rock Brigade era uma revista que eu comprava todo mês e eles estavam lá numa reportagem, não era uma reportagem de capa a banda ainda não era conhecida no Brasil eles estavam ali no finalzinho da revista, numa reportagem de uma página só então eles davam ali apenas uma página para essas bandas que estavam aparecendo, começando ninguém conhecia direito ainda e eles estavam lançando no Brasil o segundo disco deles eu achei interessante porque uma banda de heavy metal, power metal, sinfônico com vocal feminino operístico achei aquilo muito interessante, achei aquilo muito bacana e eu dei uma chance para a banda assim que eu vi esse segundo CD numa loja de disco eu comprei e eu vou começar indicando aqui para vocês começarem a ouvir o Nightwish pelo Oceanborn que foi o segundo disco da banda que era justamente esse que eu vi na reportagem da revista Rock Brigade o Oceanborn foi lançado em 1998 e era tudo aquilo que a reportagem falava para mim olha, heavy metal, power metal, sinfônico com vocal operístico e aliás que lindo que fantástico que era o vocal da Thalia pô cara, incrível nunca a gente tinha visto aquilo no heavy metal sim tem vocal feminino no heavy metal? tinha vocal feminino no heavy metal? tinha? tinha? tinha vocal assim mais puxado para a ópera? também tinha, mas o disco inteiro o disco inteiro operístico, vocal feminino foi cara, incrível então, comprei o Oceanborn e me apaixonei por essa banda aqui do Oceanborn eu gosto principalmente da música The Riddler muito legal The Riddler eu fiquei tão impactado impactado por esse disco aqui na época que eu estava na faculdade quando esse disco saiu e eu tive que fazer um trabalho de uma disciplina de geografia agrária e eu fiz um clipe né, eu fiz uma gravação ainda com fita VHS cara, você tem uma ideia de como isso aqui é antigo e eu coloquei como trilha sonora a música The Riddler que eu achei muito bacana combinou com o vídeo? provavelmente não mas eu gostava, gostei tanto desse disco ele foi tão impactante que eu coloquei essa música nesse trabalho não sei o que o professor deve ter achado disso olha só então Oceanborn é o primeiro disco que eu indico para você que nunca ouviu Nightwish tem no Spotify eu curio no Spotify que você consegue ouvir essa incrível pérola do heavy metal o segundo disco que eu vou indicar para vocês do Nightwish é o Wishmaster lançado dois anos depois do Oceanborn é o terceiro disco do Nightwish foi com esse disco que eles dominaram o mundo todo mundo diz eu acho que esse aqui foi o ápice dessa primeira fase do Nightwish uma coisa que a gente tem que entender é que o Nightwish de hoje não é o mesmo Nightwish do começo a banda ela vem se metamorfoseando ela vem mudando ela vem evoluindo ela vem evoluindo ao contrário daquele vídeo que eu fiz de bandas que eu deixei de gostar porque elas mudaram muito o Nightwish vem numa pegada onde ele só melhora onde ele só mostra pra gente coisas muito bacanas mas a gente não esquece o passado a gente não deixa de gostar do passado esse Nightwish do Nightwish dominaram o mundo foi aqui que eles se tornaram mundialmente conhecidos foi aqui que eles fizeram mega turnês foi aqui que todo mundo falava deles e é um disco muito parecido com o Oceanborn porém com uma qualidade bem melhor uma qualidade de composição bem melhor uma qualidade instrumental bem melhor ideias muito bacanas ideias muito legais existem várias músicas incríveis aqui como The Kingslayer tem a própria música Witchmaster a música Fantasmic é uma música longa que eu adoro e ao vivo ela fica muito melhor e esse disco aqui é incrível e esse aqui eu comprei é uma versão brasileira foi lançada no Brasil pela Rock Brigade e ele tem como bonus track a baladinha Sleeping Sun que é uma baladinha bem legal que é uma baladinha bem bacana outra música incrível aqui que é Deep Silent Complete tem Dead Boys Poem cara, esse disco é incrível e ele foi o ápice dessa fase dessa primeira fase do Nightwish então o segundo disco que eu indico pra vocês é Witchmaster aí a gente pula alguns anos e vamos pra 2004 pro disco Ones se você ouvir Witchmaster e você ouvir Ones você vai falar não, são duas bandas diferentes eu tenho aqui a mesma vocalista eu tô sentindo que é a mesma vocalista mas eu acho que ela tá em outra banda eu acho que ela tá em outro projeto não pode ser a mesma banda muitos dizem que esse disco aqui ele foi pensado pra dominar o mercado americano então a gente tem umas guitarras um pouco mais rasgadas uma coisa mais voltada pra aquele rock que os americanos estão acostumados mas é um bom disco ela tem músicas muito legais eles mudaram mas não pioraram e aqui a gente tem a mega platinada música Nemo cara, Nemo tocou em todo lugar o pessoal da gravadora deve ter despejado caminhões de dinheiro pras rádios tocarem isso aqui mano, isso tocou aqui no sertão paulistano nas rádios que só tocam sertanejo então tocou Nemo aqui na cidade a gente tem músicas incríveis aqui como Wish I Had An Angel a própria Nemo eu gosto muito de Planet Hell e a gente vai ter composições incríveis com toda a qualidade que o Nightwish podia mostrar pra gente então o terceiro disco que eu indico pra vocês que você quer começar a ouvir Nightwish então você já tá percebendo aqui uma uou uma mudança no desenvolvimento da banda é esse disco aqui o Onze que ele é muito legal ele tem essa capa meio meio azulada tal ele é um disco muito legal a minha versão eu comprei foi lançada aqui no Brasil pela Spinne Farm Records né com apoio com a distribuição da Universal Music e olha só mano a tiragem desse disco aqui é 10 mil ah 10 mil quando que um disco hoje do Brasil é lançado com uma tiragem de 10 mil cópias acho que nem um Iron Maiden consegue vender 10 mil cópias no Brasil hoje de um disco o quarto disco que eu vou mostrar pra vocês aí já mudou tudo novamente cara se você ouve Once e você ouve Imaginairum ou Imaginairum que é esse disco aqui você vai dizer é outra banda completamente diferente e não só porque trocou a vocalista temos aqui a Nath Olson como vocalista do Night Witch porém esse disco do ponto de vista da construção do ponto de vista das composições do ponto de vista do desenvolvimento das músicas ele é completamente diferente tanto da primeira fase do Night Witch quanto do disco Once que já seria uma fase diferente aqui eles entraram em outro caminho aliás um caminho muito positivo eu até hoje acho esse disco aqui o melhor disco que o Night Witch já lançou pelas músicas pelo clima pelo talento dos músicos né então até hoje eu acho que esse daqui é o melhor disco do Night Witch e é o quarto disco da banda que eu indico pra vocês e o Imaginairum foi lançado em 2011 essa versão que eu tenho aqui na minha mão foi lançada pela Dell Imaginairum discos aqui no Brasil não tem a tiragem desse CD escrito aqui nele infelizmente mas é de época tá então aqui o melhor disco que o Night Witch já lançou e é o quarto disco que eu indico pra vocês seria legal vocês ouvirem nessa ordem na ordem que esses discos foram lançados pra vocês perceberem como que a banda evoluiu e como que a banda mudou ao longo dos anos então Imaginairum é o quarto disco que eu indico pra vocês e o último disco que eu vou indicar pra vocês é esse daqui English Forms Most Beautiful esse disco aqui foi lançado em 2015 ele saiu quatro anos depois do Imaginairum se você ouviu os dois juntos você vai perceber que esse disco aqui é uma continuação natural do Imaginairum ele a principal diferença que a gente vai ter é que é uma vocalista nova a Nete foi defenestrada da banda e quem tá aqui no lugar dela agora é a Flor Jensen que era a vocalista da banda After Forever esse disco aqui ele continua o mesmo é a mesma fase do Imaginairum você percebe isso no instrumental você percebe isso na construção das linhas vocais porém é um disco muito legal é um disco que eu acho que ele é um pouco mais pop por quê? porque tem umas musiquinhas aqui que são bem tranquilinhas cara que você poderia ouvir numa rádio poderia tocar aí em qualquer FM que não tenha que tenha ali uma que tenha um direcionamento um pouco mais pop que tenha um direcionamento mais para todos os tipos de música e não as FM's que são extremamente sertanejas aqui da minha cidade eu poderia citar nessa pegada a música Ilan que é muito legal e também tem outra aqui que é muito bacana que é Alpenglow 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 muito legal são duas músicas bem legaisinhas poderia tocar em qualquer lugar tem outra aqui que eu gosto muito que chama My Walden muito bacana e a mega destruidora The Greatest Show of Heart uma música com mais de 10 minutos de duração com vários climas diferentes com vários ritmos e que pra mim mesmo sendo uma música extremamente longa é a melhor música desse disco então como eu já falei ele foi lançado em 2015 saiu pela Dynamo Brasile aqui no Brasil esse daqui é a tiragem AC1000 olha só já teve então teve AA teve AB e essa é a AC mais mil cópias que foram lançadas uma terceira tiragem desse disco aqui no Brasil que ele merece cara esse disco é muito bom ele merece ser ter várias tiragens as pessoas tem que comprar esse disco eu acho que ele é muito legal o Nightwish é uma banda que eles lançaram apenas 9 discos então eu mostrei 4 então tem 5 que ficou de fora dessa dessa minha dessa minha lista porém todos eles são muito interessantes todos eles são muito bacanas e agora tem tá programado agora pra setembro sair o próximo disco da banda chamado Yester Wind vamos aguardar já tem alguns singles correndo aí pelo Spotify achei bem bacana as novas músicas e vamos aguardar sair o novo disco aí do Nightwish mas se você nunca ouviu a banda é a sua oportunidade a procurar esses 5 discos aqui no Spotify essa foi a minha opinião sobre 5 discos para você começar a ouvir o Nightwish e a gente volta semana que vem com mais um vídeo aqui no canal tchau